Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e hoje Green Knights. Então, esse é um jogo que eu tava dando uma olhada, eu achei lá na Steam, é um jogo aparentemente de gerenciamento, né? Eu já dei uma jogadinha nele antes pra ver se viu alguma coisinha e tal, pra não ficar de bobeira logo no começo do jogo, né? É um jogo de gerenciamento, tá? Só que não tem pausa, tá? Então, você tem que se virar, né? O jogo também não acelera a velocidade, não volta, tá? Aparentemente ele é um jogo feito por uma pessoa só, pelo que eu percebi, tá? Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos pro jogo. Um new game aqui, vamos escolher esse primeiro aqui e vamos de normal mesmo, normal game. Olha lá, dias escuros estão à frente, quando a noite cair, os mortos-vivos vão andar por essas terras. Você precisa recolher recursos e treinar trabalhadores para que eles possam proteger a sua vila. Um trabalhador pode ocupar um recurso de cada vez, então use com sabedoria. Se a sua taverna for destruída ou se a sua população chegar a zero, você perde. Se as suas construções todas forem destruídas, você também perde. Esses dias escuros estão... São pra acabar em 13 dias, né? 13 dias e 13 noites. A sua vila precisa de comida, quanto maior o ranking, né? Mais eles consomem. Então fique de olho no seu estoque de comida. Boa sorte. Se você ainda estiver vivo após o 13º dia, o jogo lhe dará a opção de você continuar. Beleza, entendido. Então o que acontece? Se é jogado já aqui, né? Não tem pausa, tá? O jogo já tá rolando, o dia já tá rolando. Ó, dia 1, hora 7, tá? O jogo já tá rolando, não tem o que fazer. Esse é o mapa dessa tela, né? Desse mapa que a gente escolheu. Ali tem uma caverninha de onde saem os monstros e aqui também. Você tem que basicamente construir a sua cidade e se desenvolver pra se defender das hordas de monstros que vêm à noite. Tá? É da mesma pegada do Jigger Die, né? Aquele Jigger Die é a mesma esqueminha, né? Então a gente já começa aqui com 5 villagers, né? 5 colonos aí, já começa aqui. O jogo já tá rolando, já tá na hora 7. Se ficar demorando muito, você acaba ficando pra trás, né? Não pode enrolar muito. E aqui a gente vê os status aqui em cima. Eu tô atualmente com 5 villagers de 3 espaços disponíveis. Então qual é a primeira coisa que tem que fazer quando entra no jogo? Ó, o zoom, só tem esses dois zooms, tá? É longe, perto. Não tem muita escolha de zoom, não. E aqui a primeira coisa que a gente faz é desenvolver a casa aqui pra gente já ficar disponível pra chegar a mais villagers aqui. Eles vêm com o tempo, tá? E quanto mais tavernas você tiver na cidade, mais rápido eles vêm, tá? Aí a gente vai clicando nos villagers aqui, ó, nos colonos. E a gente vê cada um especificamente o que eles fazem, tá? Ó, tem as casas, tá? A quantidade de comida que a gente tem, quantidade de madeira, quantidade de pedra, quantidade de ferro, ouro e sufúrio, né? Quantidade de sufúrio. E aqui quando a gente clica nos cidadãos, a gente tem aqui o nome dele, né? E os status e aqui o traço dele, tá? Ó, esse aqui ele consome duas vezes mais comida, porém ele tem mais dois de armadura, tá? Vamos pôr ele aqui pra cortar a árvore. Esse próximo agora, chegou um aqui, ó, tá vendo? O traço dele, ó, é mais um ao cortar a árvore. Então vamos colocar ele pra cortar a árvore também. Esse outro aqui, mais um de armadura. Vamos pôr ele aqui pra cortar pedra. Esse que chegou agora, mais dois cortando a árvore, muito bom. Vamos pôr ele pra cortar aqui. Esse aqui não tem nenhuma, nada de especial, tá? Nele. Vamos deixar ele de lado por enquanto. E esse aqui se move 20% mais devagar. Vamos pôr ele aqui pra cortar essa árvore aqui por enquanto, tá? Aí tem as construções, tá? Qualquer colono pode construir. Eu tenho mania de chamar de villager por causa do... Do Age of Empires, tá? Ó, tá chegando mais um. Vamos ver aqui o que ele tem de bom. Ó, mais um de armadura. Vamos botar ele lá na frente, lá, pra quebrar a pedra aqui. E esse aqui, pra cortar essa árvore. Ele tava parado. Tá? Aí tem as construções, ó. Casa, tá? Aumenta o número de população. Beleza? Cada casa aumenta mais três. E aí você pode ir aumentando de três em três conforme você evolui a casa. Igual eu fiz aqui. Tem a taverna, que vai atrair mais cidadãos, né? Mais villagers, mais rápido. Tem o moinho pra gerar comida. Ele produz quatro campos de comida e aí você tem que colocar em cada campo um cidadão pra acolher. Tá? As barracas, né? Que é pra produzir soldados, né? A torre de guarda. É uma torre defensiva que pode colocar até quatro pessoas nela. Quatro soldados, né? Tem a mina, que é pra gente começar a explorar a parte de baixo aqui. Tá? E inclusive é a que nós já vamos começar a construir já agora. Vamos colocar ela aqui no meio ou colocar mais pra frente? Vamos pôr ela mais pra frente um pouco. Quer saber? Eu vou pôr ela aqui na frente, ó. Vou pôr ela aqui na frente. Por que que eu vou pôr ela aqui? Já já vocês vão ver por que que eu coloquei ela ali, tá? Por enquanto só vou pôr ela ali na frente. Aí depois tem o templo, tá? Pra produzir o... É... Monges, né? Pra curar os seus... Seus colonos e seus soldados. É... Isso aqui é um muro, né? É um muro com um terraço em cima que você pode colocar. É como se fosse uma... Uma torre de guarda, mas só que é bem maior. Cabe bem mais gente em cima. E dá pra construir em cima também, se eu não me engano. Dá pra construir em cima dela. É... A torre do sino. Pra chamar o comerciante pra gente poder trocar os recursos. É... Isso aqui é... É estaca de madeira. Tá pra danificar os monstros, né? Pra... É... Tirar a vida dos monstros, né? Isso aqui é... O... Moinho de pólvora. Né? Pra fazer pólvora. Isso aqui é mais pro late game, né? As barracas de elite, né? Pra fazer soldados melhores. E por fim o mercado. Tá? Isso aqui só libera quando tiver level 3 só. Essas três construções aqui. E essas três aqui só libera quando tiver level 2. Pra subir de nível, a cidade tem que aumentar aqui o nível do... Da taverna, tá? Primeiro a gente precisa de 100 de ouro. Por enquanto a gente tem zero. Olha, estão pegando... Chegou já... 9 de 9 villas, Jerusalém. De 9... Colonos, né? Desculpa. Vamos construir aqui mais uma casa. Vou olhar ali pra construir mais uma casa. Esse outro aqui tem mais 100% de dano. Esse outro cara aqui tem mais 100% de dano. O que ele parou aqui? Como ele tem mais 100% de dano, então ele é um ótimo guerreiro, né? Só que melhor que guerreiro, ele vai ser um ótimo arqueiro. Porque o arqueiro são... Eles causam dano, né? Então já vamos construir uma barraca aqui na frente já. Aqui, ó. Na frente da nossa cidade. E sempre é bom ficar de olho quando aparece um... Um visitante novo, né? Um colono novo, ó. Tá vendo? Tem colono parado aqui, ó. Vamos colocar aqui pra... Pra ficar até 18 disponíveis, tá? E vamos continuar pegando recursos, ó. Move 40% mais rápido esse aqui. Tá? Então ele é bom pra pegar recursos também, pra minerar, né? Ó, vai terminar ali, ó. Esse outro que ficou parado aqui, ele não tem nenhuma habilidade especial. Então já vamos levar ele pra cá também. Ele tá precisando de pegar mais recursos, tá? Ó lá, terminou. Aí aqui a gente libera a parte de baixo. Vamos descer aqui com ele, ó. Vamos colocar pra explorar pra baixo. E esse outro aqui, vamos colocar pra explorar pra esquerda. Por que que eu pus aqui no final? Porque aqui eu não consigo explorar pra frente nessa descida aqui, ó. Não consigo... Então eu consigo fazer uma linha reta aqui pra trás. E esse último que sobrou aqui, vamos colocar ele também pra ser soldado. Chegou mais alguém? Não, por enquanto não chegou ninguém. Tá? Não tem como acelerar o tempo ou voltar o tempo. Tá? O jogo ainda tá em desenvolvimento. Acabou de sair a versão 1.1.2, se eu não me engano. Acabou de sair. Vamos ver se tem algum parado. É só apertar a tecla aí que você acha que estão parados, ó. Tem um parado que é aquele que eu levei lá pra frente. Eu trouxe ele pra cá exatamente pra ele virar soldado. Não, eu não quero que ele vire soldado. Esse aqui não tem nenhuma habilidade especial. Esse aqui eu quero que ele vire arqueiro. Então a gente clica aqui, ó. E aí começa a produção do arqueiro. Ó, encontrei ouro já. Já vamos colocar aqui pra minerar ouro. E ali embaixo já tem ferro, ó. Vamos pôr pra minerar ferro por enquanto. E esse aqui, vamos trocar ele por alguém que tem uma habilidade boa pra ser um combatente, ó. Esse tem mais um de armadura. Esse aqui se move 20% mais devagar. Esse aqui tem mais um de armadura também. Esse aqui tem mais dois de armadura e consome duas vezes mais comida. Então ele vai ser um bom guerreiro. Esse aqui tem dois de corte de árvore. E esse que chegou agora tem mais um de armadura também. Então aqui vamos pôr... Por enquanto não vamos pôr pra guerreiro não. Vamos pôr pra fazer comida, que nossa comida já tá em 27, ó. Vou colocar aqui pra fazer comida. Esse aqui eu vou pôr ele pra... Cadê? Ela aqui vem pra cá. Vamos trocar esse aqui por um guerreiro, que ele tem mais dois de armadura. E vamos trazer esse arqueiro pra cá por enquanto. Vamos pôr esse aqui. Fiz alguma coisa errada aqui, né? Não, tá certo. Por enquanto tá certo. Ó, tem 11 de 18, então vai chegar mais gente. Pode ficar tranquilo. Tem alguém parado? Por enquanto ninguém parado. Tecla aí e confirma se tem parado ou não, tá? Ele já tá pegando ali. Vamos esperar chegar mais um... Mais um colono pra gente continuar a exploração aqui embaixo, tá? O arqueiro ele vai ficar atrás, tá? Pra ele dar o suporte pros caras que vão ficar na frente na defesa. Esse tem mais dois de armadura. Vamos transformar ele em guerreiro. Ó. Acabou o moinho. Vamos começar a colher comida. A comida já tá em 9, ó. A comida já tá em 9. Pedra tem 54. Tô colhendo madeira. Tem alguém aqui que é bom de comida? Mais dois de árvore. Mais dois de árvore. Eu vou colocar ela pra colher comida também. Eu tenho dois aqui com bônus bom em colher madeira. Então dá pra deixar ele. Ó, ela tá pronta, o soldado. Vamos descer ele aqui. Eles vêm daqui, tá? Os inimigos, eles vêm daqui. E... Desculpa. Eles vêm daqui. E vêm de lá, da outra ponta lá. É um jogo que, no late game, torna-se extremamente... De um gerenciamento extremamente pesado, tá? Porque você não tem como paralisar pra você gerenciar. Então você tem que fazer tudo em tempo real. Tá? Então fica muito complicado no late game, tá? O jogo. Vamos ver aqui. Pra dar upgrade, precisa de... Precisa de 20 de ouro. Tá? Você clica na... Na construção. Aí você pode ver quanto precisa pra fazer upgrade, tá? Por enquanto tá tudo ok. Vou esperar mais um cidadão chegar. Eu posso construir 4 casas atualmente, tá? Eu só tenho 2, ó. Posso construir 4 casas atualmente. O jogo não deixa você ter uma quantidade muito grande, tá? De população. Pelo menos atualmente ainda não deixa. Ele te limita bastante. Seria interessante já ter... Mais uma taverna pra chegar a gente mais rápido ainda. Vamos ver se aqui tá quebrando a pedra aqui. Cadê a taverninha? Colocar uma taverna aqui, ó. Pra... Conseguir armazenar mais rápidos aí. É um jogo bem barato, tá? É um jogo bem barato, se eu não me engano. Eu paguei acho que 7 reais, eu acho, nele. Alguma coisa assim. É bem baratinho e bem divertido, tá? Dá pra... Dá pra se divertir bastante com esse jogo aqui. Vou já deixar aqui no esqueminha aqui. Como eu demorei muito no início, né? Já tô indo já pra hora 17. Se eu não me engano, quando dá a hora 20, eles atacam, tá? Os zumbis começam a atacar. Os monstros, né? Não é bem zumbi. São monstros. Eles começam a atacar à noite. Tá, ó. Já tô com 8 de comida. Tá começando a cair a minha produção de comida. Já era pra eu ter bem mais colonos, tá? Eu não tenho porque eu demorei muito no início. Eu tava explicando pra vocês, mas não tem problema não. Aqui é só pra... Pra se situar no jogo. Vamos esperar. Aí. Construiu a taverna. Agora aumenta a velocidade de... De chegada dos colonos. A gente precisa de colonos que extraiam o ouro mais rapidamente, né? Pra gente conseguir... Desenvolver mais rápido. Ó, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar... Eles aqui na frente, ó. E vou colocar o colono pra... Pra abrir caminho. Enquanto isso, os soldados ficam aqui junto. E aí o arqueiro e o soldado vão atacar se aparecer algum monstro, tá? O monstro vai vir pra cima, assim que aparecer. Então tem que ficar de olho. Ó, chegou mais um. Não tem nenhuma habilidade especial. Tá, vamos colocar ele pra colher comida também. Minha comida tá baixa. Tá em 4. Eu ainda não parei pra ver a relação, né? De comida e trabalho e tal. Pra ver quais são os melhores pontos iniciais. Então eu comecei no jogo agora. Joguei uma partidinha pra ver qual é que é. E já fui desenvolvendo essas estratégias aqui pro início. Principalmente essa aqui. De colocar o... O poço lá no início, lá, né? Pra descida na mina. Ó, liberou aqui, ó. Ó lá. Tem mais pedra aqui. Aí a gente continua. Tem um pegando pedra. Tem vários na madeira. Posso tirar um da madeira por enquanto. Isso aqui se move devagar. Então vamos colocar ele pra... Pra colher comida também. Talvez eu já já precise de mais um moinho. Ó, hora 19 já. Hora 19. Seria ideal já começar a produzir mais... Mais soldados. Mas eu tô com pouca comida. Vou deixar só eles abrirem aqui, ó. Mais essa aqui. Já já vai avisar que os montos estão chegando. São 8 horas... Ou 20 horas. Deve ser 8 horas. Ó, vou fazer mais arqueiro. Não consegui. Ué, não consegui. Ah, falta comida. 9. A produção de comida vai melhorar com o tempo. Que agora eu tenho 4 aqui colhendo. Mas o ideal seria... Colonos que... Ó, terminou. Ó lá. Começou a sair os monstros. Olha isso. Vou mostrar ali de onde é que eles vêm. Ih, não era pra descer não. Aí. Vou mandar eles pra lá, pra torre. E esse colono aqui... Esse aqui eu vou fazer um arqueiro. Por enquanto eu só tô com um arqueiro. Eles vêm daqui, ó. Ah lá. Eles já tão vindo já. É que eu demorei muito no início. Aí agora eu tô... Bem prejudicado. Ó. Terminou o arqueiro. Vamos trazer o arqueiro pra cá. Ele precisa subir ali na torre ali. Pra ajudar o outro. Esse aqui eu vou ter que descer ele. Que ele vai segurar os caras. Não sei se vai conseguir segurar muito. Vou subir esse outro arqueiro aqui também. Não tenho comida pra... Pra fazer outro. Eu queria fazer outro arqueiro. Ó lá. Ele já vai atacando já. Higher ground, né? Tá no ponto mais alto. Ele tem mais 100 de dano, né? Um dos arqueiros. Já vai ajudar bastante. Ele vale por dois arqueiros. Esse aqui explode, tá? Esse aqui. Esse grandão. Ó lá. E ele dá dano em tudo em volta. Esse aqui tá parado. Não é bom deixar cidadãos parados, tá? Ó. Derrubou uma árvore já aqui, ó. Então vou mandar ele pra próxima. Vamos fazer mais uma fazenda. Mais um moinho. Não tem espaço pra fazer. Sem espaço pra fazer aqui. Aqui dá pra fazer, ó. E vai explodir. Vai pegar o... Eita, detonou metade da vida. Eu vim pra cá porque eu não quero perder esse soldado. Aí, boa. Acho que agora ele segura o resto. Aí, acho que agora ele segura. A primeira noite eu acho que é só isso. Eu acho a primeira noite. Beleza. Vamos trazer o soldado pra cá e deixar os arqueiros aqui. E eu tô com alguém parado. Tecla I. É esse cidadão de bem aqui. Vamos colocar ele pra fazer mais um moinho. E a produção de comida tá muito baixa. Mas a gente já tá pegando ouro desde o início. Isso é muito bom. Não é fácil encontrar ouro assim, não. No início, não. Tem que aproveitar. Ah, tá quebrando. Ah, cortou a outra árvore. Esse aqui corta muito rápido. Esse aqui. Ele tem mais dois no corte de árvore. À noite cai a produção, tá? De chamar mais cidadãos. Tá na parte da noite. Eu tenho 12 de 18. Vamos lá. Conseguimos segurar a primeira noite aí. Eu acho que não vem mais não. Ah, tá vindo. Ih, rapaz. Cadê o soldado? Trazer ele pra cá de volta. Eu acho que se eu transformar esse soldado em arqueiro, eu acho que é melhor do que... Acho que só... Acho que três arqueiros eu acho que segura a primeira noite. Ainda mais com 100% de dano. Hum, pra trocar eu preciso gastar comida. Pega a comida aí. Não tem mais ninguém parado. Esse cara aqui tá no ferro. Eu preciso de ferro, tá? Preciso de pedra também. Não tem ninguém pegando pedra. Mas a minha comida caiu muito. Como eu tenho bastante madeira... Esse cara aqui tira um. Vou levar ele lá pra frente por enquanto. Vou pôr ele pra colher comida também. É, como eu disse, é um jogo de gerenciamento, tá? É, tem três dos grandes. Três nada. Tem cinco. Ih, rapaz. Será que dá tempo desse aqui virar arqueiro? Acho que vai dar, hein? Como eu coloquei mais um pra produzir comida aqui. O problema é que ele é um bom guerreiro, né? Ele tem mais dois de armadura. Mas eu tô precisando de mais arqueiro. Esse aqui eu mandei pra... Pro corte, ó lá. É bom que eles tão perto um do outro. Eles vão dar dano um no outro. Talvez dê pra segurar por causa disso. Ó lá. É bom que ele volta com a vida cheia, né? Isso é interessante. Isso aí eu não sabia. Ó lá. Um estoura o outro, ó. Ele nem vai precisar do terceiro, não. Ó, hora um. Já passamos o dia um, já. Deixa eu ver. Não tá saindo mais ninguém por enquanto. Por enquanto deu bom. Por enquanto deu bom. Aí, agora eu tenho três arqueiros. Esse aqui não é um bom arqueiro, tá? Ele tem mais dois de armadura. Ele é um bom guerreiro mesmo. Tá? Ele é bom no corpo a corpo. Pelo visto, eu acho que eles seguraram. Acho que é porque o meu arqueiro tinha mais cem de dano. Eu ainda não tinha pego um arqueiro com cem de dano. É muito bom. Ó, não chega mais nenhum colono, tá? Tô na noite ainda. Não tá chegando mais nenhum. Me parece que a chance do colono vir é meio que aleatório. Mas aumenta conforme a quantidade de taverna que você tem. Eu vou deixar ele aqui que eu vou voltar ele pra guerreiro mesmo. Só dois arqueiros. Ele tá dando conta. Como eu falei, não tem pausa, tá? Então você tem que resolver as coisas conforme elas vão acontecendo. Esse cara aqui, ele tá valendo por três cortando árvore, ó. Esse cara aqui. Por isso que eu tô com 285, ó. Esse cara tá valendo por três cortando árvore. Ele é muito roubado esse aqui. E a gente precisa de gente que minere melhor. A gente precisa de mais minério. Eu acho que não dá pra trazer eles de volta pra... Pra... Pra colono depois que eles estão transformados. Não sei ainda. Não vi ainda se dá ou se não dá. Tô chutando. Olha lá. A produção até que é rápida. Cara, esse aqui por ser um jogo feito por um cara só. É bem... Bem feitinho, viu? É bem feitinho mesmo. Tá em desenvolvimento ainda o jogo, tá? Mas tá bem bacana. Eu tô gostando de ver o que o cara tá fazendo. A parte do gerenciamento, assim, de ser tudo em tempo real. Eu gostei bastante. Não sei se mais pra frente ele vai pôr uma pausa ou alguma coisa assim. A gente pode clicar aqui também, tá? Pra ir direto pro ponto onde você quer... Onde você quer olhar. Ao invés de ir deslizando no mapa. Tá? Você pode clicar ali direto pra você ir pra um local rápido. O jogo é bem escuro mesmo a noite, tá? Não é... Não é o monitor de vocês, não. O jogo é escuro mesmo. Você pode colocar pra acender uma tochinha nos... 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 Nos cidadãos, ó. Pode colocar pra acender a tochinha. Não gasta nada. Pra deixar a tochinha acesa não gasta nada. Pra colocar a tochinha aqui, ó. Gasta um de... Um de ferro e um de madeira. Dá pra acender... Pra colocar uma tocha, gasta um de ferro e um de madeira. Mas é só decoração. Pelo menos por enquanto é só decoração. Temos 12 de 18. Passou o primeiro dia. Hora 4. Depois fica bem difícil, tá? Depois as hordas ficam bem... A horda do segundo dia, ela já é extremamente pesada, viu? A horda do segundo dia, ela já é extremamente pesada. O primeiro dia deu pra segurar com dois arqueiros só, porque um tinha 100%, né? Mas eu acho que com três arqueiros normais, você segura uma horda. Depois a gente pode ir trocando, tá? Pode ir tirando esse arqueiro aqui com mais um de armadura. Posso mudar ele pra soldado. E... Olha lá. Começou a voltar gente, ó. Começou a aparecer gente de novo. Esse aqui, mais um de mineração de ferro. Então vamos levar ele lá pra mina de ferro. E esse aqui vai sair da mina de ferro. Ó, a comida voltou a subir. Só que eu quero mais um na comida. E esse aqui vai pegar comida também. Ele não tem nenhuma habilidade especial. E esse que chegou agora vai direto pra... Pra minerar... É... Ferro. Que ele tem mais um na mineração de ferro. Porque esse que tava sozinho, ó. Não tava dando muito conta não do serviço. Descer aqui. Aí, boa. Ó, tá vendo? Aqui já dá pra escavar, ó. Aqui não dá, ó. Então a gente pegando uma linha reta pra cá. É... É... A gente depois consegue cavar de cima pra baixo. E aí se aparecer algum monstro, alguma coisa. Só vai ter o soldado embaixo, entendeu? Não vai precisar ter o... O... O cidadão na frente. E aí a gente consegue explorar mais fácil dessa maneira. Do que se você for em linha reta em tudo. Levando soldados e cidadãos. Seu cidadão pode morrer. Ó, chegou mais um. Eu nem tinha visto, ó. Mais um de armadura. Vamos levar ele lá pra ser soldado também. Ó, a comida subindo. Ó, já voltou ao normal. O próximo que chegar... Talvez já dá pra construir outra casa. A gente tá com muita madeira. Eu já vou construir talvez já as... As duas casas restantes ainda, né? Eu tenho mais duas disponíveis. Desceu. Esse aqui vai pra onde mesmo? Vai ser soldado, né? Esperar ele chegar aqui. Hora seis, dia dois. Chegou mais um, pelo visto. Fazer mais um soldado. Ó lá, chegou mais um. Clica na lupinha ali, ó. Você vai direto pra ele. Ó, mais um quando tá... É... Na fazenda, né? Mais um de fazendeiro. Então vamos colocar aí no último campo de fazendeiro lá. Agora vai melhorar bastante a produção de comida. Aí eu tenho mais um lanceiro. Vamos descer ele aqui. Agora eu tô com dois lanceiros. Interessante esse negócio de... Quando você muda a profissão deles, enche a vida de novo. Isso aí talvez mais pra frente dê pra utilizar a nosso favor. Ó, essa cachoeirinha aqui, ó. Ela produz comida, tá? Você coloca um cidadão aqui e ele fica... É... Pegando comida. Pescando, né? Ó, mais dois minerando ferro. Então vamos mandar ele lá e pôr no lugar do outro que tem mais um. Esse aqui só tem mais um. Então vamos deixar ele por enquanto na pedra. Que eu não tenho ninguém na pedra, ó. Tô com 27 de pedra. Esse aqui que tá cortando a árvore. Vamos pôr ele pra fazer as duas casas. Pôr ele pra construir as duas casas. Depois ele continua cortando madeira. Chegou mais um cidadão. Move 20% mais devagar. É um cara lento, né? Então vamos levar ele lá pra baixo. E pôr ele pra explorar junto com os... É... Junto com os soldados. Tem um cidadão aqui junto? Não. Tive a impressão que tinha três. Mas só são dois só. É, só são dois. Tá? Como ele é lento, eu vou pôr ele pra explorar junto com os soldados e linha reta pra cá. Agora vai ficar chegando o tempo inteiro, tá? Porque eu tô com duas tavernas. Pra dar upgrade. Ó, chegou dois de uma vez, ó. Levantar aqui. Esse aqui consome mais comida e tem mais dois de armadura. Vamos levar ele lá pra ser soldado. Esse aqui... Ó, mais um minerando ouro. Automaticamente ele vem pra cá. Ó, ele chegou aqui. Vamos colocar ele pra cá. É, esse aqui do ouro... Ele tem... Ele move 40% mais rápido. Vamos colocar ele pra ir minerando daqui pra frente, ó. Esse aqui, mais um minerando ouro. Vamos colocar ele aqui. É pra gerenciar mesmo, tá? Aos poucos você vai... Vai chegando o cidadão e você vai colocando eles no lugar. Esse aqui é o da madeira, né? Vou colocar ele pra cortar madeira. E vamos aumentar aqui o nosso limite. Já pra pôr no máximo. Pronto. 36 por enquanto. Só pode aumentar agora a quantidade de... De população só dando upgrade na... Na... Na taverna, tá? Como eu coloquei um aqui pra... Pra minerar o ouro mais rápido. Porque ele tem mais um de mineração de ouro. Vai ajudar bastante. Tem alguém parado? Ó lá. Ele tem mais dois de armadura. Vai virar lanceiro também. Terminou de cortar uma árvore inteira. Vem pra cá. Ó, descobriu uma tumba. Ó lá, tá vendo? Por que que eu pulei um quadrado? Se eu tivesse quebrado aqui de cima pra baixo e quebrado aqui também. Esses zumbis aqui eu vi todo pra cima do... Desse cidadão aqui que tá quebrando aqui, ó. Então por isso que é bom você... É... Por isso que é bom você... Fazer primeiro uma linha reta e depois cavar de cima pra baixo. Tá? Esse aqui eu vou pôr ele pra... Tirar pedra ali em cima. Não vou pôr pra quebrar pela frente... De cima pra baixo que não vai... É... Encher muito aqui embaixo de monstro. Tá? Esse aqui eu vou pôr pra ajudar lá na frente também. Chegou mais um cidadão. E ele não tem nenhuma habilidade especial. Então vamos pôr ele pra... Quebrar pedra também. Por enquanto a minha produção tá baixa de ferro. A de pedra começou a subir. Madeira tá muito bom. Chegou mais um. Tem 25% menos vida, mas tem 50% mais dano. Logo, é um ótimo arqueiro. Então vai parqueria também. Tá? E com isso a gente vai montando o nosso exército. Deixa eu ver aqui. Tem alguém parado? Aqui, ó. Abrindo mais uma. Põe pra frente. Quem tá parado? Olha lá. Comida isso aqui também. Tá vendo esse buraquinho aqui, ó? Olha lá. Tá vendo? Isso é um coelho. E aí conforme ele passa pelo... Pelo cidadão que estiver parado. Ele mata ele e pega comida, tá? Gera comida muito rápido. Olha a minha produção de comida já. 63, já. 65 e vai subindo. Esse aqui se move 20% mais lento. Então vamos descer aí pra mina também. Olha lá. Os soldados também matam, tá? Os soldados também matam. Vamos lá. Chegando no finalzinho do... Na metade do dia 2. Esse aqui tem hipótese arqueiro. Lá avisou que expandiu a mina. Vamos mais pra frente. É alguém parado. Esse aqui... Arqueiro. Achei que eu tinha colocado já. Esse aqui não tem nenhuma habilidade especial. Vamos pôr ele pra cortar a árvore aqui na frente então. Esse outro que tá chegando aqui agora. 50% menos vida e 100% mais dano. Mais um ótimo arqueiro. E assim a gente vai montando nosso exército. Cliquei fora aqui do jogo aqui. Isso. Esse aqui pode ser um ótimo arqueiro. Quem mais chegou? Pegou mais um aqui. Ó. Mais dois minerando ferro. Aí apareceu mais uma mina de ferro aqui. Então vamos descer ele lá pro ferro. Esse aqui vamos pôr ele pra pegar comida aqui. Ele se move 20% mais devagar. Então vamos pôr ele pra pegar comida. Ou pegar comida aqui também, ó. Dos coelhos, ó. Esse aqui tá indo pra onde? Mais dois de ferro. Vamos mandar ele pra cá. Pra minerar o ferro. E vamos continuar explorando pra lá. Tem mais alguém parado. Consome duas vezes mais comida. E tem mais dois de armadura. Também vai ser soldado. Ó, o arqueiro tá pronto aqui. Manda ele lá pra torre. Show de bola. Vamos pegar aqui um cidadão aqui. Ó, esse aqui. Consumiu todo o ferro que tinha aqui, ó. Agora é só quando a gente encontrar outra mina de ferro. Por enquanto vamos deixar ele pegando comida pra ir acumulando. Pra gente aumentar nosso exército. Até achar outra mina de... É, não era pra ter feito isso aqui. Era pra ter pego comida. Olha lá. O bom aqui é que eu vou pegar bastante comida aqui embaixo, ó. Chegou mais um cidadão. Chegou um mais rápido que ele. Mais um de armadura. Esse aqui mais dois de armadura. E se move. Então os dois vão ser soldado. Os dois tem bônus de armadura. Esse aqui... Consome... É, armadura também. Então vai ser soldado também. Descer ele aqui pra ele pegar mais comida. Olha lá o que ele faz, ó. Ele mata, já agacha e pega. Como é que tá essa árvore aqui? 40 de madeira ainda. Tem alguém parado? Esse aqui tá parado. Não tem nenhuma habilidade especial. Eu vou pôr ele lá pra frente. Eu acho que dá pra construir aqui uma torre aqui em cima. Não, aqui não dá, infelizmente. Ih, rapaz. Esse bicho aqui, ó. É... Você tem que oferecer cidadãos em troca. Tem que oferecer cidadãos de sacrifício pra eles. Se você não oferecer, ele... Ele manda uma praga pra sua... Pra sua cidade. Então vamos pegar os nossos que não tem nenhuma habilidade especial. Que nem esse aqui também, ó. E vamos dar... Em sacrifício. Tem mais algum aqui que não tem nenhuma habilidade especial. Quanto mais você der, melhor. Ó, esse aqui também, ó. Ah, não vai dar tempo. Não deu tempo. No caso, ele deixou uma poção. Olha lá. 25% mais de dano. Se você não der, ele manda umas pragas, tá? Que vai atrapalhar bastante, ó. Vamos fazer... Os dois aqui são lanceiros, né? Peraí que eu não lembro. Deixa eu clicar fora aqui. Lanceiro. Lanceiro também. Vamos levar lá pra... Olha, tá vendo? Eles vão ficando parados, ó. Conforme você não vai fazendo nada, ó. Eles vão ficando parados. Deixa eu achar mais uma mina de ferro. Ó, esse aqui pegou toda a comida que tinha aqui embaixo. Vou pegar mais comida aqui. Tem alguém parado. Mais um cortando árvores. Então vamos levar ele pra cortar a árvore lá na frente. Pode pegar pedra, já que não tem mais nada pra você fazer. E por enquanto não tem mais ninguém parado. E é isso aí. É... Agora não vai parar de chegar a gente, né? Ó, nenhuma habilidade especial. Vamos levar ele lá pra frente, então. Vamos por pra fazer... Eu tinha colocado pra fazer a torre, né? Vou fazer uma torre aqui, ó. Se eu não me engano, acho que a torre dá pra fazer upgrade nela. Ó, achou mais uma mina de ferro, ó. Lembra que eu tinha deixado um aqui quebrando pedra? Que ele era bom de minerar ferro? É esse aqui, não é, ó. É ele mesmo. Mais um no ferro, ó. Vamos levar ele pra lá. E aí você vai gerenciando. Tá? Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Se você quiser que eu continue com essa... Com essa base mostrando um pouquinho mais do jogo. Eu continuo, tá? Ainda tem muita coisa pra ver. Isso aqui foi só uma introduçãozinha, tá? Mas o cara tá mandando bem por ser um jogo feito por uma pessoa só, tá vendo? Lembra muito o Atari, né? O formato dos bichinhos, né? Cabecinha quadrada, assim. Lembra muito o Atari pixelado, assim. Muito bacana. Pra quem viveu na época sabe o que eu tô falando, tá? Então se você curtiu, deixa aí seu like pra continuar, né? Com a série. Valeu. Ó lá. Achou uma tumba. Vamos, vamos. Mata tudo. Ó lá. Por isso que tem que levar os lanceiros juntos. Beleza? Se você quiser que eu continue com a série, Deixa aí nos comentários ou então só deixe seu like que já vai ajudar. Beleza? Valeu. E... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.